Boa noite, completa sábado, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Vinde-o a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de contrissão. Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nos imploramos, Criador, com a vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sejam em convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovai-nos. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade, e escutai-me em oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, e escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus fez maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficades revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo, e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me deixas, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai-me a oração. Ó Senhor, tende piedade e escutai-me a oração. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos, servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei ao Senhor Deus da noite inteira. Que o Senhor te abençoe de Sião. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Ouve, Jael, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordenam. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa. Ou andando pelos caminhos. Quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Amém. 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 Amém.